Sem legenda se encheu, que te chamou de filhos da filha do céu Cada alma vem a cura, que a filha se lembra a cura Vai receber, vai receber, vai receber, espelha a mão Obre, só não precisa nascer Obre, só não precisa nascer Obre, só não precisa nascer Separado de ti Enfrentar as minhas, a calabar Estar o vento, o rio se primar Travessar o mar e não se afogar É caro com o tempo que nunca falhar O dia é mal, o dia é só o dia que vai É caro com o coração que a alma vai chegar Eu saio tão lembra de você Não sou de mim Eu tenho promessas, faço apenas trova Mas no tempo certo, o tempo da prova Não saio por aqui apenas por mim Se Deus te colocou no reino do meu ser Mas no tempo certo, o tempo certo É caro com o tempo certo, o tempo certo É caro com o tempo certo, o tempo certo É caro com o tempo certo, o tempo certo Ele ainda tem uma nação grande A rocha da pauta e o tempo está em seu mão É caro com o tempo certo, o tempo certo É caro com o tempo certo, o tempo certo É caro com o tempo certo, o tempo certo É caro com o tempo certo, o tempo certo É caro com o tempo certo, o tempo certo É caro com o tempo certo, o tempo certo É caro com o tempo certo, o tempo certo É caro com o tempo certo, o tempo certo É caro com o tempo certo, o tempo certo Minha ação e a vida Prepara o coração Que a honra vai ficar Eu lembro a lembra de você Tão dor Quem tem promessa Faça a pena de volta Mas no dentro do céu O teu pacote Não vale por aqui A pena doido Se Deus te colocou No leito do deserto Pode ter certeza Que Ele está no inferno Ele é o teu pacote Ele é o teu pacote Ele é o teu pacote Ele ainda tem uma Na soltão A nossa glória Está jogando Quem cuida de você É o Deus do céu O dia da união E a vida Prepara o coração Que a honra vai chegar Deus ainda lembra de você Tão dor Quem tem promessa Faça pela prova Mas no mesmo certo Deus é a prova Não vale por aqui Não vale por aqui A pena doido Se Deus te colocou No meio do deserto Pode ter certeza Que Ele está no vento Ele é o meu guardião Fiel Ele ainda tem uma Na soltão Ele ainda tem uma Na soltão Na roxaba Viva Quem está jogando, quem cuida de você é o Deus do céu.